Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e já se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. Então vamos aí agora ao resumo das notícias. Atenção, alerta generalizado. Mineradores enviam o número recorde de Bitcoin para corretoras e deixam o mercado em alerta. O que isso significa? Quando temos o Bitcoin que faz um movimento de dentro da corretora para uma carteira, ou seja, de dentro da corretora para fora, isso significa uma intenção de hold ou uma não intenção de venda. Então, quando você vê um movimento contrário, ou seja, está em uma carteira, está em algum lugar e você manda para a corretora, isso é uma intenção clara de venda. Então, é possível que a gente tenha uma pressão de baixa em breve, por conta justamente dos mineradores. Então, eles estão acumulando dentro da corretora para esperar determinado nível, quando bate determinado nível eles vendem e acabam despencando, fazendo o mercado ter mais uma correção. Então é bom aí realmente ficar esperto. ETF da BlackRock estimula a compra de Bitcoin nos Estados Unidos com dados apontando, abre aspas, começo do zero. Então, basicamente, um investidor aí de alta relevância, que tem um perfil no Twitter com o nome Luke Brawleys, enfim, não sei se essa é a pronúncia correta, Ele veio aí publicamente falando, olha gente, esse negócio da BlackRock aí é o estopim para uma grande explosão que vai acontecer no Bitcoin em breve. E ele disse, né, que o Bitcoin vai sugar todos os ganhos de prosperidade no futuro e que a pessoa deve sair do zero agora. É urgente que isso aconteça porque o ganho vai ser exponencial. A gente está diante aí de uma alta nunca vista antes na história da humanidade de um ativo. Foi mais ou menos isso aí que ele falou. Bom, eu concordo com essa alta. Eu realmente acredito que a gente vai ter uma alta muito grande. Claro que não pense que vai ser um negócio tão rápido assim, é que as pessoas gostam muito desse negócio. Ah, vai ter uma alta assim, que não sei o que, não sei o que. Só que, do meu ponto de vista, é com o passar dos anos isso. É pelo menos até 2030 para o Bitcoin atingir o seu ápice aí. Não vai ser agora, ah, não vai ser 2024, 2025, eu acho que é. Só a partir de 2030, a não ser que a gente tenha uma grande catástrofe mundial, algo que realmente vai abalar o mundo como um todo. E o fundo da BlackRock, ele não é algo assim que vai resolver totalmente o preço do Bitcoin, inverter toda a situação e fazer com que tudo mude para um cenário diferente. Eu penso que é um ponto dentre muitos que vai e que pode influenciar o preço como um todo. E o Bitcoin é uma moeda que tende a ser aceita no mundo todo. Você pega, por exemplo, a questão Rússia, tá gente? A gente, a Rússia, ela tá em guerra, tá passando por sérios problemas decorrente as ações que ela tá tendo. Então, a alternativa dela é trabalhar ou diretamente com a China, ou trabalhar por baixo dos panos com o criptomoedas. Qual criptomoedas ela vai utilizar? Muito provavelmente o Bitcoin. Você pega o governo norte-americano. Ah, é acusação contra a Binance, é acusação contra a Coinbase, é acusação contra a Ripple, contra a Paxos, e ah, na, 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 na. Só que, embora eles estejam fazendo todas essas acusações, tecnicamente, eles não podem acusar agora a Binance de uma outra coisa errada que eles estejam fazendo publicamente. Só se descobrisse alguma informação ali no meio. Eles não podem pegar, por exemplo, a Solana, que já definiu o que é valor imobiliário, e agora voltar atrás e falar assim, ah, não, não é mais valor imobiliário. Eles não podem pegar uma outra moeda ainda e criar uma, simplesmente desenvolver agora uma nova categoria abruptamente. Então, meio que, com esse conjunto de processos que a SEC fez, ela já estabeleceu exatamente como as criptomoedas serão utilizadas e aceitas nos Estados Unidos. Muitas serão consideradas valores imobiliários, vão precisar de autorização especial para funcionar, muitas não serão consideradas e vão poder trafegar sem necessidade de autorização especial, nem nada. E, assim, agora já está definido. Ela definiu de uma forma muito dura? Sim. De uma forma injusta? Sim. As criptomoedas não precisam do governo para funcionar? Não, não precisam. Mas, agora que tem as determinações do governo, os investidores mais conservadores, as médias e pequenas empresas que não têm tanto dinheiro assim para queimar, mas têm dinheiro, sim, para investir, elas vão entrar com mais segurança nas criptomoedas e a tendência é crescer. Você pega aqui no Brasil. O Brasil vai ter a mesma postura de regulamentação que os Estados Unidos, só que vai ser um negócio mais brando. O negócio do governo brasileiro é cobrar imposto. Está ganhando dinheiro com imposto? Está tudo certo. É o Salvador. O Salvador não tem um impacto muito grande aí no mundo, mas era uma economia 100% baseada em dólar porque a moeda deles foi a falência. E, enfim, eles estão virando aí um hub mundial das criptomoedas. Hong Kong, que fica geograficamente na China, mas não é diretamente China. Já falou, nós teremos a capital mundial das criptomoedas. China, ela não permite que seu usuário final, a pessoa física, utilize criptomoedas. Mas as empresas que trabalham com criptomoedas que ficam lá, ela está cobrando imposto normal. A partir do momento que está cobrando imposto, ela está aceitando. Então, embora as criptomoedas não sejam aceitas no mundo todo, como os criptoentusiastas queriam, como as pessoas esperavam, ah, não, vai chegar o momento que todos os governos vão ter que ceder e tudo mais. Eles cederam meio que sem dar o braço a torcer. Essa que é a verdade. Eles estão permitindo o Bitcoin através de proibições em situações específicas. Você entende que, a partir do momento que eu proíbo o Bitcoin de ser utilizado de forma A, B e C, e não falou nada a respeito de D, E e F, Por consequência, essas outras modalidades eu já estou permitindo? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, o governo, os governos pelo mundo todo, o Estado, eles, durante muito tempo, fingiram que o Bitcoin não existia, para não dar ibope mesmo, para não dar audiência. Quando não tinha mais como evitar, eles passaram a fazer a regulamentação e tentaram, ao máximo, atrasar o avanço das criptomoedas. Só que agora, não tem mais o que eles possam fazer para atrasar isso. Não tem mais o que possa ser feito. Então, agora, a tendência é que o Bitcoin, no mundo, venha a crescer cada vez mais. Não existem mais amarras que prendem diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. Tudo que a gente vai passar, a partir de agora, já são consequências daquilo que já foi definido agora. Agora, por exemplo, a Binance pagar uma multa gigantesca. Binance US, tá? Internacional não funciona lá nos Estados Unidos. Mas a Binance norte-americana pagar uma multa, beleza. É uma consequência, é um desenrolar de algo que já foi definido, já está acontecendo. É um processo aí com 13 acusações. Talvez metade dessas, a Binance norte-americana, se saia bem. Talvez outras, a outra metade não. Coinbase está passando pelo menos o processo e tudo. Mas eu vejo que o Bitcoin, sim, é algo a nível mundial. Esse fundo do BlackRock não é a questão definitiva que vai fazer todo o negócio estourar. Mas é um ponto muito positivo. E eu vejo que o Bitcoin vai ser, sim, aceito aí no mundo todo em breve. Sarah Sullivan processa Meta e Open AI por violação de direitos autorais. Então, ela é uma autora e ela percebeu que os seus materiais estavam disponíveis aí nas inteligências artificiais para consulta e até mesmo para citação de trechos completos ou até a obra completa, obras completas. E ela não autorizou isso, tá? Então, está metendo processinho aí nas megacorporações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho